Newton Lautner Design Digital Faça seu fly, logo marca, hastes profissionais com preços que cabem no seu bolso, mídias 100% com qualidade Mais informações, 99437342 Newton Lautner Design Digital Ela vem fazendo a posição e jogando assim Vai tacando o modão enquanto eu aperto o fim Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Ei, ou faz a pose É olho flash que eu tô gravando, você pagando Pra cima, ou faz a pose É olho flash que eu tô gravando, você pagando Eita Ela vem fazendo a posição e jogando assim Ai tacando o modão enquanto eu aperto o fim Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Então se prepara e vem fazendo assim Ei, ou faz a pose É olho flash que eu tô gravando, você pagando Pra cima, ou faz a pose É olho flash que eu tô gravando, você pagando E aí, ou faz a pose É olho flash que eu tô gravando, você pagando E aí, ou faz a pose É Newton Lautner Enquanto ela tá em chacoalhar E a ilusão com a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar E a clacolândia tá lotada de curioso Já que é pra fazermos consciente Então fique bem ciente Que os moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Só prejuco seus parentes E a dona Maria é crente Foi orar Era o mais bravo, chapa quente Viciou no detenente E agora é dependente de droga Molecada, pensa lá na frente Antes disso, inconsequente E na ideia dos outros pra usar E eu Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus Espere um pouco, pare e peça Controle das drogas Que o bar sem direção Uma leva pra rocha Viaja é muito louco e sempre perigosa Tá transformando em subivário Estrutada Me lembra daquele parceiro que era Tacante na quadra e com a mina Sempre avançava no tempo Pelo linguagem e pela picadilha Dançava um beck com nós Sabadão quando tinha escola com a família Tá desandado no olho E de bom exemplo virou parasita É que o beck rolou E a brisa bateu na mente juriada É que a nota enrolou E ele tava na hora errada Como a barca errada Quando a brisa bateu o convite Foi feita a tensão desviada Prejudico, perdeu tudo que tinha Amigo, família hoje não tem mais nada Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Para o vai mesmo se arrastar E a Cacolândia tá lotada De purificação Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Para o vai mesmo se arrastar Cacolândia tá lotada De purificação Brisão! É, o brabo tem não Bora aquilante, bora Jaime, bom Baile do BG Bora barrentinho, bom Boteco do chefinho Newton Laudine Quando eu passo de rai loucos As novinha gostam Só porque tenho dinheiro Sou o vaqueiro da roça Não gosto de cavalo, só da merra loucos As novinha quando chegam eu digo assim ó Gosta de gasolina Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Gosta de gasolina E quando eu ligo meu paredão As novinha se convocam na pegada do ideal E elas piram na pegada do patrão Quem andou na merra loucos Augusto Sena Eu disse gosta de gasolina Vai, vai E elas gostam de gasolina Vai, Cão Cão Vai, vai Canal do Pedro Tá começando a CD de Respeito 2021 Bora manda o BW Vem sem gostinho Freita a sabacaria Até com nós Sem coração Eu ataquei Bandido sem sentimento Ela gostou Aperta o play Na ilusão Essas bebê Brincou com o meu coração Mas agora ela vai ver Agora ela vai ver Agora ela vai ver Só botadão Só botadão Pra esquecer da cicatriz O cupido do coração Só botadão Só botadão Pra esquecer da cicatriz O cupido do coração Vai, vai Joga o budão no pai Vai, vai Joga o budão no pai Vai, vai Joga o budão no pai Vai, vai Joga pra cima Vai Vai, vai, vai É o Andrézinho de Respeito Putaria Oi, putaria Ela brincou comigo Vou brincar com as amigas dela Cuidar do cupido Sem Miranda em mim Mas sempre erro Começou, foi lindo Estou no romance de novela Nunca mais eu vou ver ela Eu vou me embriagar Ficar pra lá de Bagdad Cupido, filha da puta Que não sabe trabalhar Eu vou me embriagar Ficar pra lá de Bagdad Cupido, filha da puta Que não sabe Oi Oi Só botadão Só botadão Pra esquecer da cicatriz O cupido do coração Só botadão Só botadão Pra esquecer da cicatriz O cupido do coração Vai, vai Joga o budão no pai Vai, vai Joga o Vai, vai Joga o Joga o Joga o Eu tô no bailão Com o copo na mão Ela tá de longe Chamando atenção Eu tô no bailão, o copo na mão Ela tá de lanche chamando a pressão No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bondão no bailão, no bailão É agora, é agora, vai Quero ver, quero ver, quero ver no chão Eu tô de lanche olhando o que ela fez com a raba Tô de lanche olhando o que ela faz com a raba Tô de lanche olhando o que ela faz Quero ver, quero ver, quero ver Joga, joga, joga Chão, 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 chão Chão, 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 chão Tô pro Rolex, ruma nos beco Hoje eu trouxe o Vizik cheio do tropeiro E o do Alt, né? Fala o André, sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Ah, um domingão queimado, gasolina Foi uma porcumeira, tua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela eu vou fazer uma máquina do tempo Encher ela de bordo Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 encontrar com o meu sogro Pra fumo baseado mais volado que o outro Dropando uísque na balada 20 gramas de racha e ninguém entendia nada Viaje no espaço-tempo, você tá ficando doido Cê sabe que é impossível, garoto É papo de louco Essas ideias não vai curar com uma bomba Mas é do tipo que explode, é do tipo que te lombra Cê tá bem gostosiva, então segura a sua onda Cê nem imagina as cenas quando ela me vê Tudo com o Rolex, fumando os becos Hoje trouxe o vizinho que cheio do troféu Pelo no bec, bolo no andrec Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Ah, domingão queimando gasolina Foi mal por comer a tua prima Ai ai, mas a bunda dela me fascina Ai ai, mas a bunda dela eu vou fazer Uma máquina do tempo Encher ela de bordo Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 encontrar qual o meu sogro Pra fomo um baseado mais bolado que o outro Yeah, dropando um misc na balada 20 gramas de ar Ninguém entendia nada Viaja no espaço-tempo Você tá ficando doido Cê sabe que é impossível Garoto é papo de louco Essas ideias não vai curar com uma bomba Mas é do tipo que explode, é do tipo que te lombra Você tá bem gostosinho Então segura sua hora Você nem imagina a cena quando ela viva Pingo Rolex Tomando os leque Hoje eu trouxe o using cheio do trofé Ferro no deck Paulo André Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Ah... Chegou Aí o brabo tem nome Bala Lirica, Bijuque, Zinho, Corte, Estúdio V também tá com nós, hein, que surreiro tamo aqui O Aulneário, Dardiene, Ferrai, Flyland, tá tudo com nós Otilete, RFA, Rainha das Máquinas, Novibe, Novinha, Gabriel Carvalho, Xê, Brizá! Eu achei que bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher O que bebi dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gagalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão E toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, Nico? E aí? Sim, sim! Toma desfé Ou é ou a cachaça vira fim de bebê E aí? Qual vai ser? Toma desfé jeep.. Jeep! 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 E aí? Qual vai ser? Sucesso! Auto-Posta Martins Para João Martins Mister-Chepio-Barbearia Favelinha-Chique Freita-Sabacaninha Fica de lado e não se emociona Toma a rajada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu levo ela pro quarto Vou descontar minha raiva gostosa do caralho Gostando sou eu que tá na tua cara, gritando barra, pedindo sexo Botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo Botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo Ser gostoso, ser gostoso Aumenta o volume aí, bigode e cd's Lava jato do parazinho Delivery zero hora, o melhor delivery de Manaus Açaí Brasil Mix, açaí cremoso mix Tênica Design, Mr. Coxito Fica de lado e não se emociona Toma a bauneada da Jennifer Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu levo ela pro quarto Vou descontar minha raiva gostosa do caralho Vai, 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 vai Pode arrumar as malas que a partir de hoje vão tirar você daí Pode arrumar as roupas que a partir de hoje vão te açoir E o quê? A minha família vai deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as roupas que a partir de hoje Vou tirar você daí Pode arrumar as roupas que a partir de hoje Vou te assumir, eu te assumo mesmo A minha família vai deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É mesmo assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a puxar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Eu até bateu, desespero que eu sou sem ela Aí eu danço com a nossa fumaça Me abraço, me abraço no convencível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não Ê hê lê lê Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Cruzado! O bravo tem nome, hein? Pra tartar calçados, tamo junto! Acri, Lanche, Bora, Jaime, Mô! Fone Produções, Vista e Chef, Mô! Sucesso! É a tropa do bruxo! Chora pra vender fiara e quarela, Moisés, Barberia, Comote, Favela Chique, Saga Conceito, Jacaré de Luxo, Boteca do Miguel Antinho, ô! E aí? Não sei por que você se foi safadinha, senta sem parar, e no colo dos tria, é bola safada. Não sei vergonha, se entra no meu carro, sente o cheiro de maconha. Tu sabe que eu sou cafajete, comigo é sem futuro, tu adora e se amarra, senta no bruxo, maluco. Tu sabe que eu sou cafajete, comigo é sem futuro, tu adora e se amarra, senta no bruxo, ei! Não sei por que você se foi safadinha, senta sem parar, e no colo dos tria, é bola safada. Não sei por que você se foi safadinha, senta sem parar, e no colo dos tria, é bola safada. Não sei vergonha, se entra no meu carro, sente o cheiro de maconha. Tu sabe que eu sou cafajete, comigo é sem futuro, tu adora e se amarra, senta no bruxo, maluco. Tu sabe que eu sou cafajete, comigo é sem futuro, tu adora e se amarra, senta no bruxo, ei! Não sei por que você se foi safadinha, senta sem parar, e no colo dos tria, é bola safada. Não sei vergonha, se entra no meu carro, não sei por que você se foi safadinha, senta sem parar, e no colo dos tria, é bola safada. Não sei vergonha, se entra no bruxo, não sei vergonha, eu avisei, o bruxo chegou. Não sei vergonha, se entra no bruxo, não sei vergonha, se entra no bruxo, não sei vergonha, senta sem parar, e no colo dos tria, é bola safada. Não sei vergonha, se entra no bruxo, não sei vergonha, se entra no bruxo, não sei vergonha, senta sem parar, e no colo dos tria, é bola safada. Se liga no golpe, vem, 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 vem Ou duas horas da manhã, uma mensagem chegou É aquele contatinho me chamando de amor Eu não deixo barato e chamo logo de vida Eu não sou menino e também não sou mamé O golpe tá aí, cai quem quer 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 Cai quem quer, cai quem quer Vai! O golpe tá aí, cai quem quer 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 Joga pra cima O golpe tá aí, novinha Cai quem quer É o ideal Oi, cai quem quer Ela pediu pra mim botar e o Andrézinho voltou Ela pediu pra mim só caiu o Andrézinho sopou Pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô Você pediu, você vai tomá É só botada, botada, muito forte no teu popô É só botada, botada, muito forte no teu popô Açai cremoso Protest T story Carretinha pimentinha Lo inside Ela pediu pra mim botar e o Andrézinho botou Ela pediu pra mim sacar e o Andrézinho socou Pediu pra mim dar tapa no popô, tapa no popô Aê, você pediu? Então toma É só botada, botada muito forte no teu popô Só botada É só botada, botada muito forte no teu popô Só botada É só botada, botada muito forte no teu popô Só botada É só botada, botada muito forte no teu popô Só botada Aê, 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 aê Aê, 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 aê Estúdio Beat tá com nós, espaço rei Galeria Coronado Aê, 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 aê Aê, 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 aê Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego sempre em casa Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego sempre em casa Eu cinco da manhã Papai, me ligou Falou, meu filho, aonde tu entrou? Papai, me empresta o carro Vou engarrafamento, cachaça pra todo lado Eita, foco Papai, me empresta o carro Vou engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi Vão engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi Vão engarrafamento, cachaça pra todo lado Chama, chama, chama Chama do piseiro do líder É diferente Chama Olha assim, olha assim Papai, me presta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego, eu sinto em casa Papai, me presta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego, eu sinto em casa Eu sigo o da manhã Papai, me ligou Alô, meu filho, aonde tu entrou? Papai, nem vi Vão engarrafamento, cachaça pra todo lado Eita, forró Papai, nem vi Vão engarrafamento, cachaça pra todo lado Chama do swing, vai Papai, nem vi Vão engarrafamento, cachaça pra todo lado Papai, nem vi Vão engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Olha o ideal Não brinca com fogo não, neném É o ideal, hein? Sempre na frente, bebê Alexia Tocar o ideal Atualizou Sim O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Agora vem comigo Olha quem chegou Chegou o ricadinho Com uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa E todo mundo agradecendo a Alexia O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho Faz o quadradinho Pois Faz o quadradinho Pois Faz o quadradinho O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tempidadinha Epina gostoso Empina gostoso Dá uma tempidadinha Agora joga pra cima deles Me amigo produções Mais cima! O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha 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 Vem comigo! Olha quem chegou, chegou o brincadeiro Com a parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa É todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho 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 O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Ou chega pra fifé deus Eu gosto toda, ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando em golpe Quer dar pro luxo que o menor da ponte Os amigos do corre tão com a cintura ignorante De louco e de rachado vai vir buscando a ponte Os amigos do corre tão com a cintura ignorante Não vem olhando a ponte Os amigos do corre tão com a cintura ignorante Não vem olhando a ponte Não vem olhando a ponte O sucesso Oferecimento do pé da creme e creme O mundo bate, o tente do bate Eu gosto toda, ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando em golpe Quer dar pro luxo que o menor da ponte Os amigos do corre com a cintura ignorante Ticoque de rachado vai vir buscando a ponte E as piranha vem causando em golpe E a cintura ignorante Talvez que pode arrumar a morde A cintura ignorante É a trova do pai Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Ela está no pé Ela está no pé E antes dava nada A condição era bem pouco Mas sabe né Eu mantive a fé Onde doido Onde estou de cordão de ouro Vai que Deus novo Vai que me ama o tesouro Veja minha coroa Se orgulhando Para nossas conquistas Cheira onda de moleque Doido Onde passa e escuta Sou monstro Mantive a esperança Que sonhar Lutar conquista Tô me querendo Porque meu sol tá bombando Agora que eu tô te falando Tá bom, tá bom Tô me querendo Porque meu sol tá bombando Agora que eu tô te falando Tá bom, tá bom Ei, ei Ei, tô natural Conta a luz do dia A condição muito zero Que eu saquei Olha como é que eu comprei Cheguei Cheguei, saí fora Voltei Mais enjoado Só kit raro Pegou da camisa O ouro estampado Na minha titânio O pé vai titânio O dia melhora Só quando na noite aparece Eu os mafioso É, eu os mafioso Cada kit uma lupa Cada lupa Um cordão de ouro Eu os mafioso Eu os mafioso Cada kit uma lupa Cada lupa Um cordão de ouro E eu avisei O bruxo chegou Eita Vejo minha coroa Se orgulhando Da nossa conquista Tirando de moleque Onde eu passo Escuto o seu monge Mantive a esperança Que sonhar Lutar conquista Tô me querendo Porque meu senhor tá bombando E olha que eu tô te falando Tá bombando Tá bombando Tô me querendo Porque meu senhor Tá bombando E olha que eu tô te falando Tá bombando Tá bombando Tô me querendo Tão natural Tão natural Quanta luz do dia Mas quando essa moto Zera que eu saquei Olha como que eu comprei Cheguei Cheguei Saii fora Voltei Mais enjoado Só kit raro Pegando a camisa O coro Estapado Na meia Titânio O dia melhor Só quando na noite aparece Eu os mafioso Eu os mafioso Cada kit uma lupa, cada lupa um cordão de ouro Deus mafioso, Deus mafioso Cada kit uma lupa, cada lupa um cordão de ouro Sucesso! É mais um oferecimento Rogério Abençoado E exclusivo stories, é a troca do bruxo Falou da guerra da redenção, tamo junto Tô pensando em me mudar daqui, me jogarem pro lado de lá Onde tem fatura, onde tem estrutura e tá tendo dinheiro pra gastar Sonhei que a favela tava linda, que sonho difícil de realizar Tá difícil, né? Mas eu confesso que o dia isso vai passar Jesus olhou pra mim, na verdade não quero show de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim, na verdade não quero show de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Pessoa está lá dentro dos carros Vai vir na bola e vai pra lá Que só precisou de uma oportunidade E a bênção de Deus a coroa do lado Vai vir na bola e vai pra lá Que só precisou de uma oportunidade E a bênção de Deus a coroa do lado Sucesso! 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 Tô pensando em me mudar daqui, me jogarem pro lado de lá Onde tem fatura, onde tem estrutura e tá tendo dinheiro pra gastar Sonhei que a favela tava linda, que sonho difícil de realizar Trata difícil, né? Mas eu vou confessar que o dia isso vai passar Tire os olhos pra mim na verdade Pra cima Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Tire os olhos pra mim na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Pessoa está lá dentro dos carros Vai vir na bola e vai pra lá Que só precisou de uma oportunidade E a bênção de Deus a coroa Pessoa está lá dentro dos carros Vai vir na bola e vai pra lá Que só precisou de uma oportunidade E a bênção de Deus a coroa Jesus olhou pra mim na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Dia 31 de outubro Gravação do nosso mais novo DVD lá na chácara Lá na chácara, na mansão Na mansão Barcelos Que legal Já saiu o clipe daquele jeito Acabou a quarentena Acabou a quarentena Tá tudo normal Eu tava na quarentena Sem nada pra fazer Era só quarto Amanhã tem tira Ressaca no balneário No batata Eu confesso Fiquei louco Ai que saudade De dançar Pular de outro E os amigos Na festinha Eu confesso Fiquei louco Ai que saudade De dançar Pular de outro Paredinha do óleo Acabou a quarentena Acabou a quarentena Quem tá solteiro aí vai Oi Oi Saudade de dançar Com a marginal Design digital Faça seu fly Logomar Artes profissionais Com preços que cabem No seu bolso Mídias cem por cento Com qualidade Mais informações Nove nove quatro três sete Trinta quatro dois Newton Lautner Design digital Dipper Dress Dress Ditor im Obrigado.